Doze horas e um minuto. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. O auxílio virá. O problema que te preocupa, talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandona. Faz silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera. Porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Página do livro Recados do Além, O Espírito Emmanuel e a psicografia do nosso querido Francisco Xavier, Cândido Xavier. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Esse é o Clube da Fraternidade, o programa dos mantenedores da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro, 24 horas no ar. Amigos ouvintes, aqui estamos mais uma vez a levar algumas notícias importantes para os nossos mantenedores. Pois é, e quando nós falamos de notícias importantes, principalmente para você que faz parte do Clube da Fraternidade, são aquelas notícias das nossas ações, junto aos nossos ouvintes, junto aos nossos mantenedores. E aí, o Vitorino vai passar aqui para vocês duas informações importantíssimas para você, amigo ouvinte. Bom, final de ano é época de pensarmos o ano seguinte. Então, refletir o que se fez e o que nós vamos fazer. Então, a primeira notícia é que semana que vem, nós já estamos veiculando, nós vamos fazer uma sexta-feira especial aqui. Nós vamos ter uma programação especial que nós chamamos da Fraternidade. Por quê? Neste nosso dia 14 de dezembro, na próxima semana, então, de 9 da manhã até as 18, nós vamos ter uma programação totalmente diferente. Vamos ter visitas, nossos programadores e voluntários estarão presentes em diversos momentos, e o nosso tema será o Natal e o Ano Novo. Exatamente como eu estou dizendo. Vamos pensar no que fizemos e vamos planejar o que pretendemos fazer com uma proposta de que janeiro, realmente, depois mais detalhadamente nós falaremos, em janeiro nós vamos ter muitas novidades. E por falar em novidades, vou fazer uma pergunta para você aí que está nos ouvindo nesse momento. O ouvinte da Rádio Rio de Janeiro gosta de ouvir a Natasha McKenna ao vivo, presenteando você aqui pelos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Carlinhos Conceição, também presenteando você com música boa, música de qualidade aqui pelos nossos microfones. Esses são alguns dos convidados que estarão nesse dia especial, nessa programação especial da Rádio Rio de Janeiro, no próximo dia 14, o dia inteiro, das 9 da manhã até as 18 horas. São dois companheiros que estão sempre presentes, todas as nossas solicitações, todos os nossos eventos, e prestam a sua solidariedade, e trazem as vibrações boas através da música. Então são parceiros nossos que a gente tem que agradecer sempre e apoiar. Pois é, e como nós falamos na Natasha, né Célia, e falamos no Carlinhos, que são presentes com as suas vozes maravilhosas para os nossos deleites, mas nós também vamos ter aqueles sorteios de praxe, quem sabe fica aí a oportunidade de você ganhar um CD da Natasha, ganhar um CD do Carlinhos. Então espalhe a notícia, divulgue. Dia 14 do 12, das 9 às 18 horas, programação especial da emissora da Fraternidade para você. E totalmente interativo. Sim. Vamos ficar aguardando as pessoas ligando através das redes, e a gente manter esse nosso dia especial realmente, buscando divulgações, esclarecimentos, e ao mesmo tempo, com os nossos telefones, os nossos meios de contato, para que as pessoas se liguem a nós, que aumentemos o nosso Clube da Fraternidade. Relembrando, o telefone 3386-1400, você vai ligar, as meninas lá do atendimento vão estar postos para receber sua mensagem, para passar os recadinhos para nós, mas você pode falar conosco pelo WhatsApp 984-867-633, e você pode falar diretamente, inclusive, com o programador que estiver no microfone naquele momento, vai ser também através do telefone, através do WhatsApp, que nós vamos promover os sorteios, e mais do que isso, você pode conversar conosco pelo Facebook. Isso. Alguns dos programas estarão ao vivo pelo Facebook, se não a programação toda, isso aí vai ser uma notícia que nós vamos dar para vocês quando a programação abrir às 9 horas, e aí pelo Facebook você vai poder fazer perguntas, você vai poder fazer comentários, você vai poder concorrer aos sorteios, e você vai poder, como o Ditorino disse, interagir conosco nesse dia especial. Mas especial também são as ações que acontecem no movimento espírita, e nós não gostaríamos que você deixasse passar as oportunidades de participar. O Ditorino vai falar agora de dois eventos, que estão já prontos, no forninho, já para acontecer, e que você deve participar. É, são dois eventos também que nós estamos divulgando, nós vamos ter o recital do Itajara Dias, lá no Centro Espírita João Batista, no Meia, e com toda a renda em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Então os nossos companheiros lá se reuniram, e com o Itajara Dias e seu filho, vão fazer esse recital. Os ingressos terminaram rapidamente, o que foi muito bom, e nós estaremos lá presentes com a nossa equipe de jornalismo, fazendo o acompanhamento, e também uma oportunidade dos nossos companheiros que lá estiverem, prestarem seus esclarecimentos, darem as suas propostas, enfim, levarem as suas dúvidas com toda a nossa equipe. E esse evento vai ocorrer das 16h às 18h, lá no Centro Espírita João Batista, na rua Dona Claudina 105, no Meia. E também no domingo, nós vamos ter um outro evento muito importante, que nós chamamos o Segundo Encontro dos Amigos do Gesso. Será realizado lá no Grupo Espírita Regeneração, na Casa dos Benefícios, e esse evento é em benefício do Lar Anália Franco. Nós vamos ter um seminário muito importante, e vamos ter uma apresentação do nosso Kaique, com a sua peça, uma parte da peça, e vamos ter o lançamento do livro do Gerson, 70 vezes 7, 70 vezes 7, perdão, um livro que ele deixou pronto, que foi compilado, e a renda desse livro é em benefício do Lar Anália Franco. Então, é um movimento, é um momento importante, de nós, do Movimento Espírita, nós todos, companheiros, que conhecemos o Gesso, que pudemos participar com ele, de tantos outros eventos, nós prestigiarmos a sua obra, e ao mesmo tempo auxiliar o nosso Lar Anália Franco, que está precisando, como todas as instituições, de grande apoio, e esse evento será das 13h30 às 18h30, então é uma tarde de domingo, bastante animada, e também estaremos lá presente, com a nossa equipe de cobertura jornalística, e acompanhando todo o evento, e todas as pessoas que lá estiverem, compareçam, vai ser muito bom. Falar em comparecer, em apoiar, nós vamos ler aqui agora, eu vou ler uma parte, você vai ler outra, porque é sempre muito bom, quando o nosso telefone toca, ou quando entra uma mensagem, pelo Facebook, ou mesmo por e-mail, e a pessoa que está do outro lado, ela diz que está fazendo contato, porque ela quer ser, parte do quadro de mantenedores, do Clube da Fraternidade, então nesse mês de dezembro, nós tivemos o Ricardo, o Sérgio Ricardo Ceia de Souza, Nova Cidade de São Gonçalo, a Margarete Fernandes da Silva, e Maristal Hermes, a Lorena Rafael, no Jardim Catarina, a Miriam Alves Marinho, no centro do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Gasco Maia, também no centro do Rio de Janeiro, a Rafaela Silva Gouveia, em Maria Paula, o Humberto Azorriti Júnior, da Penha, a Tatiane Gomes da Silva, de Campo Grande, a Nadir da Costa Brumana, Jardim Atlântico, Marcos Costa, em Cascadura, Eliana Rique, de Camacuá, Porto Alegre, olha aí a rádio Rio de Janeiro, atravessando fronteiras do Estado, o Jorge Seabra da Silva, do Irajá, no Rio de Janeiro, e Marcos José Pereira, Machado, de Duque de Caxias. E nós temos a Luciene Aline Lobato, de Oliveira, de Madureira, o Paulo Roberto Pérez, da Fonseca, do Jardim Atlântico Leste, em Maricá, Berli Ferreira dos Santos, Pechincha, Rio de Janeiro, Cláudio Albuquerque Costa, do Barro Vermelho, em São Gonçalo, Ângela Maria Soares, e Caraí, Niterói, Leila Maria Avelar, Japim Manaus, abraços Manaus, de toda a equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro. O Grupo Espírita, Ivone Pereira, também recebe o nosso abraço, Márcia Regina da Silva, Santo Antônio do Rio Grande, ah, esse é especial, Bocaina de Minas, lugar lindo, maravilhoso, a Clarice dos Santos Marques, de Santa Cruz, Rio de Janeiro, André Góes Atar, da Tijuca, Andréia Costa, Freguesia Jacarepaguá. Agora, olha só, brincadeira, tá? Todos são especiais, porque sem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, receba o nosso muito obrigado. E lembrar que o Grupo Espírita Ivone Pereira, nosso querido Jeipe, fica em Caraí, Niterói. É sempre bom quando uma casa espírita se une aos mantenedores da Rádio Rio de Janeiro, que às vezes você é um frequentador, que vai às palestras, escuta as notícias, ouve falar da rádio. É bom você saber que a sua contribuição, deixada no Grupo Espírita Ivone Pereira, agora faz parte da manutenção da Rádio Rio de Janeiro. É, e complementando, agradecendo a esses novos companheiros que vieram para o Clube da Fraternidade, nós temos também uma boa notícia. Nós tivemos um retorno este mês passado, em novembro, de 78% dos boletos enviados. Ou seja, aquelas dificuldades das pessoas receberem os boletos e de contribuírem, ela foi praticamente superada e tivemos um retorno recorde de boletos. Tivemos que reduzir, como já tinha falado em outro momento, aqueles nossos companheiros que por diversos motivos não podiam contribuir, e com isso também baixamos os nossos custos, porque o boleto que vai e que não retorna com a contribuição, a gente paga do mesmo jeito. Tem um custo. Então é muito importante que as pessoas contribuam e como eu sempre peço, divulga para que as pessoas, seus amigos, na sua casa espírita, possam participar do nosso Clube da Fraternidade e posso adiantar também, em 2019, vem aí o Novidades para o Clube da Fraternidade. Ah, sim, vai ser um novo Clube da Fraternidade, repaginado, com ações novas entre nós, nós da Família Rádio Rio de Janeiro e vocês aí, mantenedores, parte integrante desse Clube da Fraternidade, e fica aí a nossa proposta para dezembro. A 100% nós sabemos que é muito difícil nós alcançarmos, nós vamos ultrapassar os 78% do mês de novembro e chegar um pouquinho mais para que nós possamos começar um 2019 com aquela certeza de que nós estamos aqui como uma voz desse movimento espírita, como uma voz da doutrina espírita, nós aqui e você daí como mantenedor e responsável pela programação espírita da Rádio Rio de Janeiro, 24 horas no ar. Quem sabe até o nosso clube não ganha mais tempo, porque é tanta coisa para a gente falar que às vezes 25 minutos é pouco. Mas a mensagem que nós gostamos de deixar para vocês é aquela mensagem da nossa alegria, da nossa satisfação em ter vocês ao longo dos anos e faz tempo que o clube foi criado como um parceiro da Rádio Rio de Janeiro, como um mantenedor que está trabalhando em benefício de uma voz, que tem várias ações no individual de cada um de nós. Ação de informar, ação de ser companheiro de algumas pessoas, tem gente que liga a Rádio Rio de Janeiro e fica ligado, quase que é de eterno. Diariamente. As pessoas não desligam, diminuem o volume à noite e normalmente voltam a aumentá-lo na manhã quando começam as suas atividades do dia. e só para vocês a gente relembrar a importância da Rádio Rio de Janeiro no início, mais ou menos no início do ano passado, no início por meio do ano, eu cheguei a comentar aqui com vocês de um companheiro que retornou à pátria espiritual durante o sono. E qual não foi a surpresa da companheira que estava ali ao lado dele, que até sabia que ele frequentava uma instituição, sabia que ele gostava da Rádio Rio de Janeiro, era o único espírita na casa e quando ela tentou acordá-lo e viu que ele não despertava, ela notou que ele estava com os fones de ouvido, dormia, com o rádio do lado, na verdade o telefone do lado ouvindo via internet pelo telefone e com os fones de ouvido no ouvido e que ela pegou o fone de ouvido e colocou no dela para saber o que é que ele estava ouvindo, ele estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Retornou à pátria espiritual na companhia da Rádio da Fraternidade dos Amigos Espirituais. Então, esse é o nosso papel. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que vocês estão aí como mantenedor da Rádio da Fraternidade para que nós possamos ter essas ações. Eu gostaria de registrar aqui também que alguns programas atrás eu iniciei a leitura de uma mensagem muito importante que foi enviada pelo nosso querido doutor Bezerra de Menezes na reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional através de Divaldo Pereira Franco. Essa reunião foi em Brasília no dia 11 de novembro e eu li uma parte dela e hoje eu vou ler só dois trechinhos e vamos deixar disponibilizada essa mensagem no nosso site para aqueles que quiserem consultá-la porque ela é bastante não diria grande mas bastante completa e nós precisamos realmente meditar cada um dos dois parágrafos aqui constantes. Então essa mensagem ela é chamada Peregrina Luz anuncia o amanhecer de uma nova era e o doutor Bezerra em determinado momento ele nos diz mantende o coração liberado de preconceitos de qualquer natureza abrir os braços ao recolhimento das criaturas humanas porém mantende os postulados da doutrina invioláveis sem enxertos de qualquer natureza porque se é verdade que o pensamento da codificação evolve cada vez mais não menos verdade é que o faz dentro das raízes fixadas pelo mundo espiritual nas obras fundamentais e mais adiante ele diz Jesus filhas e filhos queridos é o nosso alvo é o nosso modelo é o guia que nos serve de parâmetro para todas e quaisquer realizações diante de incógnitas ou de perguntas sem resposta reflexionai que faria o mestre neste momento e intentando encontrar a solução que ele daria seguir a inspiração que vos chegue sempre em tom de fraternidade e de misericórdia a caridade estará guiando-vos na direção deste alvo que é o momento final do nosso encontro com o Rabir Galileu pois é a mensagem realmente é linda vocês vão poder ver o conteúdo dessa mensagem na íntegra como o Vitor Nino já falou no nosso site vai lá acessa a partir de segunda-feira que vem que a mensagem estará disponibilizada lá nós recebemos aqui agora uma mensagem da Tereza da União Espírita Rio Pedrense em Oswaldo Cruz em nossa casa fazemos um lanche todas as quintas-feiras após a nossa reunião de estudos e passes com bolo doado pelos nossos irmãos onde vendemos as fatias e no final do mês fazemos o depósito na conta bancária da rádio seria uma excelente campanha que as casas espíritas poderiam fazer a fim de auxiliar sem que pese no financeiro das próprias casas espíritas bora irmãos abraçar campanhas semelhantes a essa para que possamos ajudar essa rádio que é luz nas nossas vidas e é e não somos nós que estamos no microfone que somos essa luz a rádio Rio de Janeiro com foco de luz que se acendeu primeiro no nosso município depois no nosso estado e agora graças a você do Clube da Fraternidade no mundo e nós queremos ir mais além alcançar mais irmãos atender mais corações necessitados de consolação bora como diz a nossa irmã Tereza vamos trabalhar pela rádio da Fraternidade e aguardar 2019 que nós estamos cheios de boas notícias de boas novas da emissora da Fraternidade para você boa tarde a todos é essas mensagens que nos chegam realmente elas nos tocam e nos mostram que as pessoas estão sensibilizadas e a crise já começa a passar a crise sempre é uma preocupação mas nós estamos percebendo que as pessoas estão entendendo e como eu sempre peço estão divulgando onde a gente vai as pessoas vêm perguntar sobre a rádio e lembrar que a maioria de nós aqui somos voluntários os diretores os conselheiros os programadores os apresentadores espíritas são todos voluntários e nós temos um corpo de técnicos profissionais e que nós estamos com tudo absolutamente em dia exatamente graças ao Clube da Fraternidade então o nosso agradecimento a todos e que Jesus nos ampare cada vez mais recebam o nosso carinho o nosso agradecimento tenham todos um excelente final de semana e contamos com todos vocês não é Vitorino na próxima sexta-feira um grande abraço a todos e até o nosso dia especial a Rádio Rio de Janeiro e você a Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro e a Rádio Rio de Janeiro